Olá, bem-vindos a um novo vídeo! O TikTok é um aplicativo de mídia social que cria pequenos vídeos musicais e é muito popular. Por ser utilizado por tantas pessoas, coisas misteriosas e assustadoras acontecem por vezes. Hoje reuni 10 dos vídeos mais assustadores do TikTok. Não faço ideia se eles são reais ou não. Isso cabe a você decidir, eu apenas os mostro. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 Selena Spookbull é uma usuária do TikTok com mais de um milhão e meio de seguidores. Um dos seus primeiros vídeos que ela carregou foi um vídeo no qual ela conta que coisas estranhas estão acontecendo na sua casa. As pessoas nos comentários teriam incentivado ela a gravar este tipo de evento. Mas Selena diz que quando ela tenta isso, nada acontece. Eventualmente ela consegue captar algo num dos vídeos. Como você viu, ela começou a falar e parecia que a mente interrompeu a sua frase, deixando algo mover-se no fundo. Selena pergunta se tem alguém lá, mas depois disso, infelizmente, nada acontece. Ela diz nos seus vídeos mais recentes que coisas estranhas ainda estão acontecendo, mas que não consegue capturá-las na câmera. Número 9 Jasmine Phan é uma usuária do TikTok que não é muito conhecida, mas que ocasionalmente publica um vídeo. No entanto, num dos vídeos ela canta juntamente com uma mosca e repara em algo ao fundo. Se olhar de perto, uma criatura ou pessoa estranha parece estar olhando através da janela. Vê-se pela sua cara que assim que ela repara nisso, fica assustada e foge. No seu perfil do TikTok, ela diz que acordou os seus pais, mas que eles não conseguiram encontrar nada nem ninguém lá fora. Alguns dias depois do vídeo se tornar viral, ela tinha feito um vídeo de atualização, no qual dizia ter dormido mal e mostrava no vídeo exatamente onde tinha gravado o vídeo. Então ela estava sentada no alpendre, o que significa que a pessoa ou a estranha criatura estava a espreitar mesmo atrás dela. Número 8 Este vídeo TikTok foi originalmente carregado por um usuário chamado ZeniaNass e tem agora mais de 12 milhões de visualizações. Ele parece andar no meio do nada numa espécie de zona deserta com algumas caravanas abandonadas e apenas uma lanterna na mão. Ele ouve um som estranho e começa imediatamente a gravar. O som é difícil de descrever e assemelha-se a uma espécie de grito ou de gritaria e é muito alto. Os comentários das pessoas foram bastante diferentes. Alguns pensavam que era alguém que fazia o som, enquanto outros diziam que era uma espécie de animal selvagem. No entanto, ninguém sabia exatamente que tipo de animal poderia ter feito esse som. Quando fiz a minha pesquisa, encontrei outro vídeo em que este som também podia ser ouvido. O usuário do TikTok chamado TJ74 acordou à noite e começou a gravar o evento a partir da janela da sua casa. O que você acha? Quem ou o que faz esse som? Me conta nos comentários. Número 7 Um usuário do TikTok chamado Tangerines decidiu gravar um vídeo de dança sobre a canção Hot Shower de Chance the Rapper. Ela parece se divertir muito, mas se olharmos atentamente, uma figura parecida com uma sombra no último andar parece estar passando. Na altura da gravação, ela não tinha reparado nisso. Mas assim que olhou pra trás, ficou chocada. Ela sugeriu que estava em casa sozinha. Quando publicou o vídeo no Twitter com a frase É assustada pra sempre! O vídeo tornou-se viral muito rapidamente com agora mais de 8 milhões de visualizações. Até Chance, o rapper, tinha visto o post e respondeu com Uau, é o fantasma lá em cima! No entanto, muitas pessoas nos comentários acharam assustador e comentaram que ela tinha que contratar alguém para expulsar o espírito maligno. Mas como sempre, algumas pessoas também se mostraram céticas. Número 6 Um usuário do TikTok chamado James Fitzpatrick, 18, teve um turno da noite no trabalho por conta própria. Enquanto ele está no trabalho, de repente acontecem coisas estranhas. Todos os aparelhos começam a fazer sons e as luzes piscam e apagam-se. Até o alarme dispara. Depois de andar um pouco, ele diz que tem a sensação de que há um poltergeist no interior e depois isto acontece. Como se viu, ele corre para fora e acaba completamente com isso. A sua reação parece bastante autêntica, mas posso estar enganado. O que você acha? Me conta nos comentários. Número 5 Esse vídeo TikTok foi carregado por um usuário chamado FaceDelight. A garota está brincando com suas irmãs e decide gravar. Ela diz que não consegue encontrar as suas irmãs e que recebeu uma estranha mensagem de um número anônimo de que as suas irmãs já não estão lá. A garota pensa que isso é um jogo e grita pela casa que elas têm que parar de assustar. Enquanto caminha pela casa, ela ouve pancadas e outros ruídos estranhos. Quando ela chega à porta da frente e se olhar de perto, pode ver uma cara assustadora no fundo à esquerda e assim que ela repara nisso, foge. Momentos depois, ela carrega outro vídeo em que se viu alguém fora da casa. Não faço ideia se esse evento é real, mas se não for o caso, isso é muito bem sucedido. Infelizmente, não consegui encontrar qualquer outra informação sobre o mesmo. Número 4 Este vídeo foi carregado por um usuário do TikTok chamado PongoPigDGSP. Muitas pessoas acreditam que animais de estimação como cães e gatos têm um sexto sentido, que lhes permite sentir coisas paranormais. Neste vídeo, o cão Pongo parece ver algo na cômoda. O dono conta que eles guardam as cinzas do seu cão anterior numa caixa de madeira no armário. Poderia Pongo sentir a presença do cão anterior? Ou será que vê algo a mais? Alguns dias mais tarde, a família carrega outro vídeo em que o cão mostra o mesmo comportamento e faz um som de rosnado. No entanto, o estranho nisso é que no dia anterior tinham movido as cinzas para outro local. Então, o que é o que o cão vê? Será que vê um fantasma? Ou o que você acha? Me conta nos comentários! Número 3 Billy Golf é um usuário do TikTok que não é muito conhecido, mas que tinha carregado um vídeo que ficou super viral e tem mais de 24 milhões de visualizações. Como muitas outras pessoas no TikTok, ela fez um vídeo de dança sobre a canção Obsessed da Mariah Carey. Ela está usando uma gravata e salta sobre a mesa da cozinha para gravar os seus passos de dança. Enquanto faz isso, uma pessoa transparente ou espiritual passa pela porta à sua esquerda. O fantasma caminha da direita para a esquerda e quando a garota olhou para trás para as estátuas, ficou muito assustada. Em um vídeo TikTok, ela diz que estava sozinha em casa e não fazia ideia do que poderia ter sido isso. A figura sombria parece passar muito rapidamente, como se não quisesse ser vista. O que você acha que foi isso? Será que a casa de Billy está assombrada ou poderia ter sido outra coisa? Conta aí nos comentários! Número 2 Esse vídeo de TikTok deveria ter sido carregado no início de dezembro de 2019 pelo utilizador Ericar1971. O vídeo é da sua câmera de segurança que ele a instalou no exterior da casa. No vídeo, vemos uma sombra branca, como uma figura a passar por cima da sua entrada da garagem. Pode-se ver claramente que algo está a caminhar. O próprio Ericar acredita que este pode ter sido o espírito do seu pai, que morreu uma semana antes, em 26 de novembro de 2019. Muitas pessoas nos comentários acreditam que se trata de fato de um fantasma, enquanto outros dizem que é apenas algum pó ou um reflexo dos faróis do seu carro. Desde que ele publicou o vídeo no TikTok, já foi visto por mais de 3,7 milhões de vezes. O que você acha que isso tudo é na verdade? Número 1 Uma utilizadora do TikTok chamada Alex Huff decide um dia fazer um tutorial de maquiagem no seu quarto, porque várias pessoas tinham pedido. Quando ela começa a explicar, uma porta do armário abre-se lentamente atrás dela. Ela está cheia de medo, mas se levanta para dar uma olhada. Outras pessoas pensaram que alguém tinha mexido na porta. Alguns dias depois, carregaram outro vídeo no qual se pode ver claramente que não há ninguém no armário. Pessoalmente penso que este vídeo é real, mas posso estar enganado. O que você acha que está acontecendo aqui? Você utiliza o TikTok? E o que você acha desses vídeos? Me conta nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um joinha nele. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!